Olá meus amigos e minhas amigas, convidando vocês para mais um vídeo aqui com a Dona Neuza, Dona Neuza da Sumida, desanimada de postar vídeo, viu gente? Estou bem desanimada, mas nesse vídeo quero deixar um pedido para vocês, fazer um pedido para vocês, para vocês pedirem para mim o que vocês querem que eu grave, viu? Para vocês, peçam um vídeo para mim para poder me animar, estou bem desanimada de postar vídeo, mas estou por aqui hoje, quero gravar um vídeo com vocês, mas antes de tudo, quero agradecer àqueles que estão comigo desde o começo e já também convidar aqueles que estão chegando agora, que não são inscritos, a escrever, ativar o sininho das notificações, comente, compartilhe, vão dando aquele like aí, vão ajudando o canal da Dona Neuza aí, gente, por favor. Vamos aí, uma hora a Dona Neuza se anima de ir e já começa a postar vídeo por receita, não gravei mais receita, não gravei mais vídeo, mas se Deus quiser a Dona Neuza vai se animar, bem desanimada de postar vídeo, viu gente? Muito desânimo, meu Deus, total que tomou, mas deixa um pedido aí de um vídeo para mim, que é o que vocês querem que eu grave para vocês, tá bom? Mas o vídeo que eu quero mostrar para vocês hoje, os pés de aipim, gente, como está a coisa mais linda, esse pé de aipim aqui que nós plantou, e vou mostrar para vocês como que está já as florzinhas, quem não conhece a florzinha do aipim, eu quero mostrar a florzinha, ele também dá flor, muita gente não sabe que um pé de aipim dá flor, então eu quero mostrar para vocês que um pé de aipim, ele também dá flor, viu gente? Então eu quero nesse vídeo mostrar para vocês a flor do aipim e mostrar para vocês como estão carregados, coisa mais linda que está o pé de aipim, está até rachando tudo a terra, e vou mostrar para vocês já nós plantando aqui, porque como tem espaço aqui, eu vou arrancando, gente, já vai arrancando, já vou plantando, então tem um pedaço de terra aqui, ó, como vocês estão vendo, que deve caber umas 10 covas de aipim, não tem aipim aqui plantar, então vou plantar. E daí hoje aqui já tem o matinho, vou passar veneno, né? E aqui, ó, que eu lembro que tem vídeo que eu mostrei para vocês, aqui era aquela torceira de banana enorme, e eu queria muito acabar com ela, porque fica muito perto de casa, tem muita banana. E daí eu mostrei nos vídeos, quem não sabe, gente, vou deixar para vocês uma dica aí, que é acabar com uma moita de bananeira, ela, vocês tiram de um lado, ela já brota do outro, gente, ela vem que vocês precisam ver, e eu consegui acabar com ela com óleo diesel, gente, peguei a ponteira, que nem eu assisti no começo do vídeo, quem não assistiu o vídeo, vão lá assistir, peguei e cortei a ponteira e fui despejando um pouquinho do óleo diesel, e o óleo diesel já foi, ainda me penetrou, acabou, gente, daqui a pouco eu vou dar um fim nela, né, logo, se Deus quiser, vou dar um fim, acabar com isso aqui, ó, para limpar essa parte aqui, já plantar mais outra coisa aqui, que não toma muito espaço, que nem o aipim, o aipim é plantado bem na frente da casa, eu plantei por quê? A terra estava vazia aqui, futuramente, a gente quer fazer um jardim aqui, mas isso é só plano por enquanto, a gente não sabe o que vai acontecer, é plano futuramente, mas daí, como eu ia viajar, o ano passado, eu falei, vamos plantar, a gente ia de aipim aqui, que pelo menos o aipim não deixa, onde que tem o aipim, gente, não fica mato, você está vendo ali, ó, o mato ali é por causa da sombra, o mato não vem, então é melhor ter coisa plantado, do que deixar aí a terra aí vazia, e o mato crescendo, né, então vou plantar aipim nessa parte, mas vou mostrar para vocês aqui, primeiro mostrar para vocês como que está a terra, gente, como está carregado o aipim, pensa nos pés de aipim, deu a raiz, ela está enorme, apesar que hoje eu não vou arrancar nenhum, porque arranquei já, domingo, fizemos panelada de aipim, dá uma olhada, gente, olha como que está esse pé de aipim aqui, aí tem gente que fala que a terra aqui não é boa, a terra não é boa, tem que adubar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, gente, nunca adubei essa minha terra aqui, as minhas plantas, que é plantada, os adubos aqui, é tudo com folha mesmo e folha, e aqui vocês estão vendo, a terra aqui não tem nada nesse lugar, foi só cavado aqui, dá uma olhada aqui, quanta raiz, olha a altura que está, olha os rachados aqui, olha esse pé de aipim aqui, gente, olha a grossura, que coisa mais linda, gente, então, gente, às vezes a gente fala, ah, não tem que plantar não, porque se plantar só aqui não vai dar nada, dá sim, só não dá se você não plantar, e quem planta qual, né, gente, dá uma olhada que coisa mais linda esse pé de aipim, olha, olha, a folha, gente, dá uma olhada, como que está isso, olha, só falta falar de felicidade, de lindo que está, né, então, minha plantaçãozinha de aipim, plantada aqui na frente, olha a outra cova aqui para vocês verem, acompanha no vídeo que vocês vão ver, gente, daqui a pouco, a flor do aipim, para quem não conhece a flor do aipim, olha, olha, todo ele, gente, esses aqui já estão no jeito de arrancar, já tem aipim, olha, tem que botar até quase para fora, olha ali, aquele dali, gente, olha, a altura que está aqui dali, aquilo aí deve ter uma raiz, a coisa mais linda está carregada, para arrancar isso aí tem que cavar em volta com a enxadão, com a enxada, bem cavar, bem cavadinho em volta, porque senão eu não consigo nem arrancar, porque nem tem problema na coluna, como a dona Nilza tem, ela não consegue nem arrancar, olha esse aqui como que está, olha, oi, gente, então agora vocês me acompanham no vídeo, vou mostrar para vocês, para quem não conhece, quero mostrar para vocês, para quem não conhece, a flor do aipim, gente, muita gente não conhece, olha, gente, essa é minha planta aqui, olha, eu trouxe lá da cidade, uma muda, plantei aqui, isso aqui dá uma flor linda, mas a formiga, amaram elas, eu passo veneno, coloco veneno aqui para elas comerem, daqui a pouco já vem e está devorando, queria dar um fim nessa formiga, porque essa planta, ela é muito linda, e daí agora, quando for arrancar a aipim, já vou arrancar essas aqui de perto deles, porque eu não quero que fique aqui para atrapalhar a minha planta, então, quer dizer que aí nessa parte aqui, já não vou mais plantar a aipim, vou arrancar essas duas covas que tem aqui do lado, né, e deixar a minha plantinha aqui de boa, viu, gente, mas elas estão muito lindas. Deixa nos comentários do vídeo, quem não conhecia a flor do aipim, quem não conhecia o botãozinho, que depois ele solta a florzinha, gente, solta a flor, como se fosse uma flor mesmo, vocês, muita gente talvez nem conhece, mas vamos comigo para vocês verem aqui, olha, mostrar bem aqui pertinho desse pé aqui, o botãozinho dela aqui, florzinha da flor, da semente, olha, estão conseguindo ver, gente, olha, quando é que volta mais perto ali? mais baixinho, deixa eu ver o que tem mais perto. Onde que eu vim aqui? Olha aqui! Olha, o botãozinho aqui, ó. Ó. Estão vendo aí, pessoal? Olha, essa aqui já está quase aberta. Olha que coisa mais linda, gente. E aí, pessoal? E muita gente talvez não sabe, nem, 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 nem sabe que um aipim dá flor, dá flor. Olha aqui, ó, é florida. Olha que lindo. Vou tentar baixar aqui para ver mais de perto. Olha, está quase abrindo esse botãozinho aqui, ó. Ó. Não vê nem, gente? Olha aqui. Opa, achei que arranquei, caiu a florzinha. Então, ela é uma florzinha, gente. Então, o aipim também, ele também dá flor. Quem não sabia que o aipim dá flor, deixa nos comentários desse vídeo aí para mim saber, gente. Olha isso aqui, ó. Olha. 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 O senhor vai estar meio desfocando. Olha lá. Viu aí? A flor do aipim, gente. Mas é isso aí. Acompanhando os vídeos. Agora a dona Nils já vai cortar umas ramas de aipim. Para plantar nesse trecho que está aqui, gente. Para não deixar terra vazia, né, gente? Já que não estamos plantando nada por enquanto. Porque a gente está com muitos planos, muitas coisas. Então, não sabemos o que vamos fazer. Então, eu vou encher esse pedaço aqui de aipim também. Deixa o aipim, pelo menos a terra está... Está sendo usada, né? A gente não está ficando aí esse espaço vazio, sem nada, né? É bem na frente da casa, mas no futuro, gente, a gente vai... Mais para frente, a gente está com bastante plano. Não sabe o que vai acontecer ainda. Mais para frente, gente, que é... Meu desejo era de gramar tudo isso aqui e fazer um jardim. Vamos ver o que vai acontecer, né? É plano também, viu, gente? A gente sabe o dia da manhã que pode acontecer. A gente está falando aqui agora, mas não sabe daqui meia hora o que pode acontecer na nossa vida, né? Então, vamos cortar as ramas do aipim ali para nós plantar. Um pouquinho já, ó. Vamos. Agora, vamos começar a fazer as covas ali para nós plantar. Olha, pessoal. Já cavei, já cortei, ó. Agora já está aqui dentro, só. Cobrir. Olha, tudo cavadinho. Vocês vão ver quantas covas vai dar. Tudo cavadinho das covas já, ó. O celular estava, meu Deus do céu, desfocando porque estava... Tinha puxado no zoom, gente. Espero que tenha ficado bom esse vídeo desde o começo. Agora que eu fui perceber. Olha, tudo cavado. Vou ver quantas covas vai dar. Vou plantar aqui e já volto a contar com vocês. Eu terminei de plantar. Plantei tudo. Tivei tudo, tudo abertinho, ó. E sabe quantos que deu? Quantas covas? Trinta e duas covas de aipim. Trinta e duas covas de... O indioca, gente. Está na terra plantado. Trinta e duas covas daqui, mas... Essa que eu plantei agora é de seis meses. É dessa daqui, ó. Essa daqui, ó. Ela dá um aipim bem grande, sabe? Assim, que nem esse aqui, ó. Que está vendo aqui, ó. Só que ela... Demora mais um pouco. É seis meses para estar na época da colhita. Olha, essa daqui, ó. Começando agora. A rachal. Está vendo aí, ó. Começando agora as raízes. Ela demora seis meses. Agora aquela lá da frente, não. Já é mais rápida. A mandioquinha lá. A mandioquinha é mais rápida. Mas é isso aí. Mais um vídeo compartilhando com vocês. Mostrando hoje. Nesse vídeo que eu queria mostrar para vocês. É como está linda os pés de aipim que foram plantados aqui na frente. E a flor do aipim, para quem não conhecia. E já mostrei para vocês as ramas. E é o plantio que eu plantei agora. Trinta e duas copas. Agora, gente. Só esperar, né. Daqui seis meses nós estamos plantando agora em março. Abril, maio, junho, julho, agosto. Setembro. Ó. Final do ano tem aipim aí para comer fresquinha aí, ó. Com aquela costelinha de porco. É isso aí, pessoal. Que Deus abençoe a todos. Tenha todos uma ótima tarde. Fica todos com Deus. E até os próximos vídeos, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.